Vamos então inserir uma imagem num documento de processamento de texto no Google Docs. Abri um documento que já tinha preparado e vou agora carregar no botão editar, que é o icon do ratinhos, para entrar em modo de edição. Tenho este documento já formatado com um título usando o estilo título e subtítulos com o estilo subtítulo. Vou agora escolher um local para colocar uma imagem. Então vou tocar com o meu dedo neste espaço. Poderia se quisesse dar parágrafo ou não. E a seguir vou ao icon do mais para poder escolher a inserção de imagem. Como já sabes, podemos inserir imagens das fotos da câmera, ou seja, usar a própria câmera do dispositivo, ou a partir da web. Mas eu vou optar por inserir das fotos. Toquei e agora vai abrir-se o meu explorador de ficheiros do meu tablet, onde posso escolher uma fotografia que vá ser aplicada neste documento. Toque na fotografia e o Docs vai imediatamente importar a imagem para o documento. Agora eu vou formatar a fotografia de acordo com o texto. Vou tocar nela e repare que apareceu logo aqui as opções de cortar, copiar, colar, selecionar e iluminar, tal e qual como se fosse texto. Tendo tocado na fotografia e estando a foto selecionada, aparecem-me no topo as opções específicas da imagem. Eu posso controlar o alinhamento da imagem. Posso definir se a imagem está à esquerda, à direita, ao centro ou justificada. Nas duas seguintes posso definir se a imagem tem marcas de numeração. E posso também definir se a imagem vai estar mais indentada ou menos indentada. Se tocar no ícone tem o aspecto de um lápis, eu posso escolher uma cor para o limite da minha imagem. E se tocar no ícone a seguir, eu posso escolher uma espessura e um estilo de traço para o limite da minha imagem. Ou seja, como que fazer uma moldura. O último ícone permite-me alterar a imagem. Ou seja, eu posso não querer esta imagem e em vez de apagar e voltar a inserir, posso ir apenas e buscar uma nova imagem a partir das fotografias ou a partir da câmera. Também podemos definir como é que a imagem se ajusta ao texto. Neste momento, repara que tens aqui o subtítulo e tens aqui o texto e tens a imagem pelo meio. Mas será que podemos fazer efeitos mais gráficos na montagem desta imagem? Claro que sim. Então, eu vou tocar num ícone que é a moldagem da imagem. Toco nesse ícone e repara que, de repente, o aspecto gráfico da folha de trabalho alterou-se. Isso é porque passámos a ver o documento no seu esquema de impressão. Como ele ficará se for impresso numa impressora. Agora, tenho aqui as mesmas opções em relação à imagem que já tinha antes. Repara que também posso, porque me apareceram os controles, os pontos de controle que me permitem redimensionar a imagem e até mesmo se quiser rodar. Os pontos da neutrais redimensionam. O ponto ao topo roda. E eu não aconselho nunca a que utilizem os pontos das medianas para redimensionar, porque vai deformar a imagem. Vou então tocar na opção de moldagem. E tenho três possíveis. Posso manter em linha, ou seja, a imagem ocupa toda uma linha. Posso dividir o texto. Se tivesse a imagem, por exemplo, dentro de um espaço de texto, ele faria logo duas linhas. Ou posso, que é aquela que é mais usual, colocar na opção moldar o texto. Ou seja, aqui a imagem ajusta-se ao texto e o texto à imagem. O que quer dizer que eu posso fazer efeitos como este. Colocar a imagem, por exemplo, mais para o limite da folha e fazer com que o texto se ajuste à minha imagem. Estás a ver a folha de trabalho no esquema de impressão, onde pode ser um pouco mais difícil de editar, uma vez que as outras ficam mais pequeninas. Por isso, vamos agora voltar para o esquema de edição. Venho aos três pontinhos. Escolho, no menu esquema de impressão, desligar o esquema. Agora, parece que perdemos os efeitos, certo? Uma vez que estás a ver que a imagem deixou-se estar ajustada ao texto como estava no esquema de impressão. Isso é porque, quando estás em modo edição, não vês o texto tal e qual que modificaria se fosse impresso. Para voltar a ver o texto como se fosse impresso, voltas a clicar entre os pontinhos e depois esquema de impressão. E tudo aquilo que foi definido por nós em termos de ajuste de imagem está cá. Para voltar a editar livremente, retiramos o esquema de impressão e podemos continuar a escrever o nosso texto.